Me irrita muito já, eu perdi a paciência com o Rony, eu perdi a paciência com o Rony O Rony pegar aquela bola, assim ó O que que eu faço? O que que eu faço? Recebe a bola de frente, de frente pro jogo, aqui Tá aqui o jogo pra jogar o Rony Ele pega, olha pra cá, olha pra cá, toca pra trás Olha pra cá, olha pra cá, toca pra trás, toca pro lado Isso já deixa o corintiano bravo, meu Pega essa bola, ele levanta a cabeça, ele olha pra frente Aí ele toca pra trás, toca no Gil, toca no Fagner, toca no Fábio Santos Toca no Vera quando vem do lado dele Pelo amor de Deus, Rony Toca pra frente, caramba Tenta uma virada de jogo, mas não é demais pro Rony O Rony não faz nem a dele, quer marcar, até isso é difícil